Bonitas, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma re... Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma... Bonitas, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma deliciosa receitinha, né, Naú? Hum, a receitinha que eu pedi. Isso, bonitas, o Naú pediu uma deliciosa receitinha e vocês não podem perder um detalhe. Então, rola, bonita! Bonitas, é isso. A gente vai fazer uma deliciosa receitinha. Atendendo aqui o nosso mascotinho, o Naú, que pediu, né, Naú? É uma deliciosa receitinha de gel... a gente chama de gelatina colorida, né, Naú? É, gelatina. Mas tem um nome chique aí que diz que é mosaico, né? Mas pra nós a gelatina é colorida, né? Então é isso, bonitas, vamos pra receitinha. Ó, vocês vão pegar os... quantos sabores de gelatina que vocês quiserem? Isso aí é opcional. A gente pegou aqui gelatina de limão... Não é de limão, mamãe. Esse é de limão. É limão, abacaxi, morango e cereja. A gente pegou quatro sabores, mas vocês podem pegar os sabores que vocês quiserem, tá? E aí, a gente preparou o Naú que preparou, né, Naú? Sim. O Naú que preparou a gelatina de acordo com as instruções da caixinha lá, tá? Você dissolve na água quente, tá, 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 põe pra gelar. Aí você deixa gelar, a nossa já tá aqui gelada, né, Naú? Pra adiantar nosso trabalho. Bem molinha. Isso, deixa ela, ó, bem... Afinal de contas, isso é limão ou não é, Naú? Não. Pior que não. Esse daqui é de abacaxi e esse daqui também. Pior. Não é? É assim. É assim, na embalagem tava, você não me engana. Abacaxi verde? Gente, esse não é o pior, não, amor. Esse aqui é de limão, né? Não é. É de limão, sim. Tá. É limão. Chega meus rostos. Limão, morango, cereja e abacaxi. Certo? Entramos num acordo? É sim, amor, é limão. Bonitas é isso. Aí, os sabores da gelatina, vocês podem escolher qualquer sabor e o tanto que vocês quiserem. Aqui nós escolhemos quatro sabores diferentes. Quatro gelatinas. Aí, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, lata ou caixinha. E um envelopinho de gelatina sem sabor. Aqui eu já deixei a minha até dissolvida aqui, ó. Tem que ir rápido, senão ela vai endurecer. E uma forminha pra gente montar a nossa gelatina. Depois que vocês tiraram a gelatina da geladeira, aí vocês cortem ela assim, ó. Em cubinhos. Exatamente, né, Nãão? Vocês cortam em cubinhos, ó, do tamanho que vocês quiserem. Bem pequenininha. Eu acho que eu vou dar pra raspar aí, hein? Dá pra raspar, né, Nãão? Aí vocês viram em algum lugar assim, ó. Vamos pegar com a colher aqui, ó. É que a colher é mais fácil. Os cubinhos. Nossa, nossa ficou cubão, né, Nãão? Porque a nossa vasilhinha é funda. Ó. E vamos misturando as outras gelatinas, ó. Ó, tá vendo? Pode misturar bem os cubinhos bonitas, ó. E vamos cortando. Ufa que sobrou um cubinho. Sobrou um cubinho aí, Nãão. Pois aproveite, meu filho. Ó, vai cortando os cubinhos. Gente, eles não param de cutucar aqui, Nãão. Ó. E vocês vão soltando assim, ó. Olha como... Nossa, ficou uma consistência ótima, hein, Nãão? Nossa, gelatina. Não sei se você é doce de limão, Nãão. Claro que é limão. Não, me fala bem. Não, tá doido. Lógico que é limão. Vocês param de cutucar minhas receitas. É abacaxi ou limão, Nãão? O povo deve falar assim. As receitas da Marli é tudo babujada. Abacaxi ou limão? É abacaxi. Esse é gosto de abacaxi? Que paladar é esse, meu filho? Tá, abacaxeca. Nãão, fala. Com a palavrinha. Desculpa. É mesmo, é. Quem estava errado? Não. Olha, bonitas, como já fica lindo. Esse sabor aí é novo. Esse aqui é cereja. Esse é o novo. Olha que lindo que fica pra vocês fazerem aí pra criançada. Gente, a criançada vai super mega amar, ó. Ó, tá vendo? Aí vocês dão uma misturada assim. Ou se vocês não quiserem misturar, aqui a minha forma tá untada, viu bonitas? Eu dei uma untadinha. Um pouquinho de óleo. O meu ficou grande. Eu vou cortar um pouquinho mais, Nãão. Tá muito grandão aqui. Ó, e vocês vão distribuindo assim na forminha, ó. Mas depois... Esse aqui, ó, ficou grande, ó. Demais, ó. É, nossa, gente. Eita, aproveita. Meu cameraman rouba as minhas receitas o tempo todo, viu? Gente, eu tô pegando com a mão, fazendo assim, que a gente tá fazendo aqui pra gente aqui em casa, viu? Mas nossa mão é limpinha, né, Lina? Se pegar com o pé fica meio difícil. É, tá bom. Nossa mão é limpinha, né? Ó, bonita. Vocês vão distribuindo assim, ó. Na forminha untada, vocês vão distribuindo de igual pra igual. Enche toda a forminha, ó. Quanto mais misturadinho vocês fizerem, melhor. Mais colorida vai ficar nosso mosaico, né, Nãão? Nosso mosaico. Ai, que não me estique. Paubra é uma coisa triste. Olha, olha que delícia, Nãão. Aí, aqui, a gente vai fazer o seguinte, bonitas. Depois da nossa gelatina preparada aqui, ó. Bem batida. Já toda aqui dividida os nossos sabores. E aqui sobrou um... Aí, a gente vai colocar no liquidificador o leite condensado. Olha que facinho, bonita. A criançada vai enlouquecer. Porque é muito facinho, muito delicioso. A família inteira vai gostar. Pra criançada vai ser uma festa. Vocês podem fazer pra enfeitar aí a mesa da festa junina, né, Nãão? Tamo aí ainda nas festas juninas. Aí, depois a gente coloca um envelopinho da nossa gelatina em color. Agora não é mais festa junina, é festa casina. É, agora é festa casina. Festa casina. E vamos bater aqui os nossos ingredientes. Ó, depois de batido o creme de leite, o leite condensado e a gelatina em color. A gente vai despejar em cima das nossas gelatinas. Nossa, aqui vai ficar bom, hein, gente? Hum, que cheiro subiu, hein? Gente, que delícia. Aí vocês vão fazendo assim, ó. Pra entrar tudo lá na... Pra dentro. Na nossa... Misturar tudo com a nossa gelatina. Acho que vai sobrar um pouquinho, né? Nossa forminha era pequena. Nossa, a forminha era pequena. Prontinho, bonitas. Ó, aí aqui a gente vai levar pra geladeira em torno de umas duas, três horas. Depende da sua geladeira. A minha geladeira aqui é ótima. Duas horinhas já vai tá pronto. Mas vocês vão vendo aí. Colocou o dedo assim. Não sujou o dedo, tá bom? Aí a gente vai virar. Eu volto daqui a pouquinho, assim que gelar, né? Pra gente mostrar pra vocês como é que ficou aí a nossa gelatina. Gelatina, o nosso mosaico, né? Hum, tá ansioso? Tô doida pra experimentar essa delícia. É isso, bonitas. Ah, e deixa eu deixar um recadinho aqui rapidinho. Eu queria deixar um beijo enorme pra Eugenei de Paula, minha sobrinha lá de BH, que fez aniversário no último dia, 21 de junho, né? E a gente tá longe, não pôde lá dar um beijo nela, mas fica aqui nossos parabéns e um beijo enorme pra vocês, Gê. Maravilhosa. Te amo, lindeza. Que Deus abençoe sua vida e felicidades mil pra você, tá? E daqui a pouquinho a gente volta pra virar essa delícia. Não saiam daí, bonitas. Ó, ó, fiquem de olho. Duas horas depois... Minha vó... Não pode cantar. Bonita. Não, corta isso, depois você vai pular. Bonitas, estamos aqui já de volta com a nossa gelatina. Olha, bonita. Nossa, o mosaico, né, Naum? Nem demorou pra... Não! Gente, a minha geladeira é ótima, hein? Uma hora e meia, porque o Naum não esperou, né? Naum é desses, de uma ansiedade que ninguém dá conta. E ó, uma hora e pouquinho, né, Naum? A gente já foi ver, já tava boa. A gente vai dar uma cutucadinha aqui, ó. E vamos virar o nosso mosaico e vocês vão ver que coisa mais linda que ficou, né, Naum? Aham. Vou pular o corte aqui. Atenção, senhoras e senhores. Será, não? Rufis, senhores. É rufis? Eu falo que é rufis? Atenção, senhoras e senhores. Tchau! Olha, bonitas, que linda, nosso mosaico. E aí, Naum, que tal? Vamos experimentar. Bora experimentar, bora experimentar. Gente, que delícia. Que cara boa que tem, né, Naum? Uma cara alegre, né? Sim, sim, sim. Ah, olha, bonitas, olha, olha, olha. Gente, que coisa mais linda. Bora, Naum. Me dê seu prato, Naum. Olha, bonitas. Que coisa mais linda. Dessa galáxia. Dessa galáxia, né, Naum? Experimenta, Naum. Bora experimentar, pra gente ver como ficou. E aí, aí, aí? Que tal? Muito bom. Bom, Naum? Muito. Hum, delícia? Uhum. Muito bom, cara. Que delícia. Quer experimentar, vida? Dá uma colherada pra vida. Dá lá pra papai, se alcança, papai. Hum, bonita. Delícia de sobremesa, que você tá fazendo pra criançada, né, Naum? Põe a criançada nessa cozinha aí, pra ajudar todos os cuidados adequados aí, com faca, com fogo, né, Naum? Mas a criançada pode se envolver nessa cozinha aí, e fazer essa deliciosa sobremesa, né, Naum? Uhum. Espero que vocês tenham gostado. Façam a receitinha, nos contem aí nos comentários se vocês gostaram, né? Sim. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, deixem vários likes e... Acionar o sininho pra receber a notificação toda vez que nós fizermos um novo vídeo. E vamos aproveitar essa sobremesa, né? Então, ó, ó. Beijos e tchau.